Seis horas e cinquenta e cinco minutos, hoje você vai ver no MG Record imagens exclusivas de uma execução no meio da rua, no bairro Manuel Pimenta, na cidade de Teoflotone. Um professor de escolinha de futebol foi executado a queima-roupa. Dois suspeitos do crime foram presos pela polícia militar. No Vale do Aço, dupla suspeita de crimes sexuais foi presa após uma investigação da Polícia Civil. As vítimas eram coagidas a enviar fotos íntimas para os criminosos divulgarem. Em Caratinga, quase 60 pessoas foram presas pelas suspeitas de integrar uma associação criminosa ligada ao crime de tráfico de drogas. Quase 60 pessoas detidas na cidade de Caratinga. Agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.